Sabias que em determinados países nós podemos encontrar coisas exageradas? Países como Dubai, Brasil, Estados Unidos da América, China, entre vários outros países. Então hoje hei de poder falar de 5 coisas que eu achei exageradas no Brasil. Boas pessoal, eu sou Edson Angelo Lisboa e vivo na África, em Moçambique. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E como viram pelo título do vídeo pessoal, hoje hei de falar das 5 coisas que eu achei exageradas no Brasil. E se você já se interessou pelo tema, deixe aqui em baixo, subscreva-se e ativa o sino das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição. Para quem não me segue lá no Instagram, comece a me seguir agora, para que nós possamos trocar ideias e sugestões. E o meu Instagram estará também a passar aqui. E sem mais delongas, bora aqui mergulhar neste lindo e maravilhoso conteúdo. Voltando ao assunto, primeiramente é de dizer pessoal, a única coisa que eu achei exagerada no Brasil, em primeiro lugar, é a praia do nudismo. Eu não sei por que existe essa praia em geral lá no Brasil. Achei muito exagerado e muito admirante. Eu não estou a imaginar de você ir numa praia e encontrar tanta gente nua lá. Imagina só você. E do modo geral, dizer que já ouvi muito falar desta praia também com alguns amigos de conhecido. E diziam que na sua maioria ficam os idosos. Não sei se isso é geralmente verdade ou não. E diziam também que em certas regiões é que tem esse tipo de praia. Não são em todas as regiões do Brasil. Senão você pode falar, uau, no Brasil tem tantas praias de nudismo. Ah, deixa que eu vou lá e possa usufruir de tudo lá. Não, são em alguns estados ou regiões mesmo. E dizer que é algo normal para eles, não estou contra, mas sim a favor. Aqui em Moçambique também deveria existir isso. Deveria existir. Para que nós também possamos usufruir desse tipo de praia pessoal. E dizer que eu achei isso muito exagerado. Eu não sei por que seria tão necessário ter uma praia de nudismo. Eu não sei por que, mano. Talvez vocês saibam. Deixem aqui nos comentários. E também se vocês estejam a gostar desse vídeo, deixa logo o seu like para poder ajudar. E bora aqui para o segundo ponto pessoal. No segundo ponto pessoal, o que eu achei exagerado no Brasil é kit para ensino fundamental grátis. Cá em Moçambique não existe isso. Você matriculou sua criança, a única coisa grátis cá em Moçambique é a matrícula. Você matriculou sua criança, você literalmente deverá sofrer comprar o material escolar. Tal como uniforme, tal como caderno, estojo, enfim, muita coisa para que ele possa entrar na escola. E já no Brasil, é muito diferente de cá de Moçambique. Lá eles dão esse tipo de material, uniforme, pasta, cadernos. Ouvi a respeito um amigo. E não sei se isso é verdade. E caso seja, diga aqui nos comentários. Porque eu não quero estar em fusões com vocês. Então digam aqui nos comentários. E dizer que este amigo que me disse isso, é um professor brasileiro. Contextualizando tudo isso pessoal. Dizer que depois da matrícula, a criança tem direito de pagar de novo 60 meticais. Não sei se atualmente ainda é 60 meticais. Que é dinheiro que corresponde ao guarda. Eu não sei porque o estado até não consegue pagar os guardas. Uma vez que nós pagamos tantos impostos. Que até perdia a contagem dos impostos que nós pagamos de um modo geral. Então é isso aí. Acho que é muito bom dar o kit para as crianças. E ouvi também com um amigo disse que em certas ocasiões, as crianças mesmo pegam material, jogam fora. Porque não gostam de ser dado algo com o governo. Eu não sei porque. Acho que as crianças daqui seriam muito felizes ter esse tipo de material. Então achei muito estranho eles pegarem e dedarem o material que foram doado pelo governo ou pelo estado. Tendo medo de ser zoado ou ser gozado na escola. Sofrer bullying. Ah, recebeu o material do governo. Então eles tem medo disso talvez pessoal. Bora aqui para o terceiro ponto pessoal. O terceiro ponto que eu achei exagerado no Brasil é ter vários canais abertos ou variedades de canais abertos. É diferente de cá em Moçambique. Que cá em Moçambique temos apenas 3 canais abertos. Miramar, STV e TVM. Do modo geral dizer que todos esses canais poderão também ser pagas em algumas operadoras de cá de Moçambique. Como a STV, GoTV, Team e várias outras operadoras pessoal. E já no Brasil é meio diferente. E vocês sabiam que cá em Moçambique a gente paga a Record TV, a SPT, a Globo. Mas por maioria das vezes eu ainda não vi em algumas casas a SPT. Mas a TV Record, Globo eu já vi. E inclusive cá na minha casa mesmo eu por vezes curto a Record TV. Ver os crimes que estão acontecendo no Brasil. É tudo que eles falam. Crime toda hora. Tem crime no Brasil. Todo momento é isso que falam na TV do Brasil pessoal. Os porquês eu não sei. Mas é isso aí. Dizer que é muito bom ter canais abertos em um determinado país. Porque isso ajuda imensamente e muito mesmo pessoal. Ajuda muito na informação. Em ter mais conteúdo. E pela minha visibilidade ou pelos comentários daqui do canal mesmo. Ouvi que muitos brasileiros preferem mais YouTube e Netflix. Eu não sei os porquê. Não gostam de assistir notícia do vosso país. Tem crime toda hora. Então é muito ruim mesmo. Vocês tem razão. Não podem assistir coisa que tem crime toda hora. Mudem de canal. Vão curtir YouTube. Curta o meu canal. Acho muito legal. Muito da hora. É muito top curtir este canal. Que traz sempre conteúdo para vocês. Embora que é o quarto ponto pessoal. O quarto ponto que eu achei exagerado no Brasil. É lá ter três anos de faculdade. Eu fiquei tipo. Nossa. Acho que eu mereço ir estudar no Brasil. Eu quero estudar no Brasil. Quem me dera eu estudar no Brasil. Quem me dera eu fazer minha faculdade no Brasil. Ai meu Deus. E eu tenho que ir para o Brasil. Fazer minha faculdade lá. Mas é isso aí. No Brasil são três anos de faculdade. E cá em Moçambique já é muito diferente. Cá em Moçambique são quatro anos de faculdade. Você fazendo a licenciatura. E no terceiro ano você começa a bugar. Não consegue ir em nenhum local. Começa a sofrer. O sofrimento começa a virar tona. E aí você começa a querer explodir por causa da matéria da faculdade. De um modo geral. Mas já no Brasil é muito diferente. Três anos. Acho que três anos é muito pouco. Contando com a monografia. Não fazem quatro anos. E um vídeo que eu lancei há dias atrás. Muitos diziam que a psicologia ou psicopedagogia. Sei lá. É que dura uns quatro anos e tal. Acho que é curso de professorado ou ensino de criança. Sei lá. Não sei tão bem. Mas foi isso mesmo que me disseram. E bora aqui para o quinto e último ponto pessoal. O quinto e último ponto pessoal. Que me surpreendeu muito. E bastante no Brasil. O que eu achei exagerado. É fazer uma compra no supermercado com 50 reais. Eu vi isto no vídeo do Marcelino Francisco. Eu não sei se aquilo foi um clickbait. Não sei do modo geral. Mas eu acho muito exagerado mano. Com 50 reais. Você poderá fazer compra no supermercado. Que legal mano. Que me deram também. Poder fazer isso cá em Moçambique. Com 50 mil reais. Você vai comprar algo no supermercado de cá de Moçambique. E sai lá com duas bolachas. Mano. Tem demência. Nem arroz. Não compra. Não compra nada. Então. Enfim. É muita coisa. Que eu achei muito exagerado. Lá no Brasil. Mas acho que é muito legal. Muito top. Muito da hora. Fazer compra com 50 reais. Já não imagino com 100 reais. Com 200 reais. Com 300 reais. Com 400 reais. Com 500 reais. Você poderá fazer uma compra tão grande. Acho eu. Não sei. Mas. Sigam lá nas redes sociais. E isso é tudo pessoal. Fiquem com Deus. Até no próximo vídeo. Goodbye. See you tomorrow. Tchau. 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 Tchau.